Neste ano, até o dia 22 de agosto, foram atendidos 9.344 incêndios em vegetação no estado, contra 4.011 situações semelhantes no mesmo período de 2023, uma alta de 132%. Esse aumento preocupa equipes do Corpo de Bombeiros, pois não se refere apenas ao quantitativo, mas à área queimada e à quantidade de dias destinados ao combate a incêndios florestais. Neste ano, condições climáticas estão favorecendo essa propagação do incêndio e dificultando sua extinção. Historicamente, o mês de agosto costuma ter estatísticas elevadas neste quesito. Em 2024, porém, tem sido especialmente severo. Temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e chuvas escassas são alguns dos fatores que contribuem para a proliferação dos incêndios. Em torno de 90% dos incêndios florestais surgem por ação do homem, de modo intencional ou não intencional, segundo os bombeiros. Para ajudar a evitar esse tipo de desastre ambiental, é possível tomar algumas medidas, como destinar o lixo para locais apropriados, não fazer queima de lixo de restos de folhas e galhos, não utilizar o fogo para limpeza de terreno. Ao utilizar fogueira, certifique-se que, ao final, a mesma foi apagada com água ou terra e não soltar balões. Ao ver uma queimada que esteja gerando risco, contate imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.